Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios, também o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Todo trabalho que eu pego, toda consulta que eu faço, é tudo pelo WhatsApp. E os meus contatos pelo WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu quero dizer pra você que tem um desejo a realizar e que até agora, até agora, você não conseguiu. Por mais que você batalhou, trabalhou, tentando realizar esse desejo, de repente, quando você pensa que vai dar certo, dá alguma coisa errada e você não consegue realizar esse desejo. Talvez você tenha o desejo e a necessidade de comprar uma casa própria, um carro, uma moto. Você tem vontade também de prosperar, de ter uma vida próspera, saudável, rica, feliz e abençoada divinamente. E você chega um ponto que você fala, não vou mais lutar, porque não consegui até agora, então não vou conseguir daqui pra frente. Mas vai conseguir sim. A lembre os ensinamentos dos mestres ascensionados, os decretos que eu estou ensinando pra você. Os decretos sagrados de São Germain. Então, se você tem na sua mente o desejo de conseguir uma casa própria, um carro, uma moto, um sítio, seja o que for de bens materiais, se você já tem na sua mente, é porque existe no mundo de Deus. Então, pra reforçar e te blindar de energias negativas, você vai fazer esse mantra que eu vou ensinar pra você. Mantra, decreto, é tudo, significa a mesma coisa. Tá bom, meu bem? São frases sagradas de São Germain. Então, você vai, tudo, primeiro lugar, acenda, invoque esse Deus que habita em você e coloca no comando da tua vida. A partir de agora, serei um vencedor, serei uma vencedora, nada vai mais me impedir. Porque eu sou filha de um Deus perfeito e eu sou a grande opulência de Deus feita visível para o meu uso correto agora e sempre. Eu sou Deus em ação, porque Deus pensa, fala, age, caminha através de mim. Deus me faz prosperar em todas as áreas da minha vida. Porque Deus é o meu Deus, porque Deus é o meu Pai, o Senhor meu Deus, é o meu Pastor e nada me faltará. Eu creio, eu quero e eu decreto. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste aqui, agora. Porque Deus é o eterno agora. Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Quando você fizer esses decretos, faça nove vezes por dia e mentaliza mais forte o seu desejo. Sinta realizado. E aí você vai estar usando a magia mental e a magia verbal. Tá bom, meu bem? Faça e deixe o seu comentário abaixo dos meus vídeos. Porque da partir de agora, se você fizer da forma que eu te ensino, você será um vitorioso ou uma vitoriosa. E que Deus lhe abençoe. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.